Música 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 . A SELVÎB garrafa Vem o baguete Ano da Zéi Ano da Zéi Chucou o joelho aqui mesmo O que é que você gosta? O que é que você gosta... No peito! Labe que cheve elle image Ah oi Vem o baguete Vem o baguete Vem o baguete Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!